Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e hoje nós vamos trabalhar algumas movimentações corporais para você aprimorar a sua dança. Vamos lá galera, chega aí juntinho comigo. Eu vou deixar os meus pés paralelos na largura do meu quadril, aquela mesma história que a gente já conhece. Vou imaginar uma linha na minha lateral e na outra lateral. Nas duas laterais a gente vai usar isso bastante na aula de hoje. Beleza? Imaginado isso, vamos começar. Eu vou encostar agora o meu ombro lá na minha linha lateral que eu imaginei. E agora eu vou encostar o meu outro ombro lá na outra linha. E encosta, 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 encosta. Uma dica para essa movimentação funcionar bem é a gente conseguir... Não é isolar, não é travar, congelar. É isso. Uma dica para essa movimentação funcionar bem é a gente conseguir congelar a nossa parte do quadril e deixar exclusivamente o nosso tronco se mexendo. Se ainda não está fácil para você, pense em realmente transferir o seu corpo de um lado para o outro, de um lado para o outro. Quando isso começar a ficar mais fácil, dá aquela relaxadinha nos joelhos, tenta manter o quadril congelado ou ir congelando ele ao longo do tempo, tá? Então eu posso começar mexendo um pouquinho mais e à medida que o tempo for passando, eu me sentir mais confortável, eu vou fazendo só a parte de cima bem isoladinha. Beleza? Vamos mais uma vez pensando nisso tudo. Pés paralelos, joelhos relaxados, tá? Levemente flexionado. E a gente vai encostar de um lado, do outro, de um lado, do outro, de um lado, do outro, de um lado e parou. Agora vamos para o quadril. O quadril vai tentar encostar nessa linha. De um lado, do outro, de um lado, do outro, de um lado, do outro, de um lado e parou. Vamos agora juntar as duas coisas. Deixa seu peso do lado esquerdo e a gente vai movimentar quadril para a linha da direita, ombro para a linha da direita, alinhando tudo. E agora eu vou voltar. Quadril, ombro, quadril, ombro, quadril, ombro. Você vai ver se você está fazendo aí junto comigo, que se em algum momento ficou muito complicado fazer essa movimentação, é porque você deixou o seu joelho muito esticadinho, beleza? Vamos tentar mais uma vez aí para dar certo, tá? Relaxa o joelhinho, deixa o peso lá na esquerda. Vamos começar pelo ombro agora. Sete, oito e ombro, quadril. Ombro, quadril. Ombro, quadril. Ombro, quadril. Vamos agora intercalar as duas coisas. Um pouquinho de cada. Deixa o peso centralizado e a gente vai jogar o nosso ombro para a esquerda, direita. Agora a gente alinha o nosso quadril. Direita e esquerda. Agora a gente alinha o nosso ombro. Ombro, ombro, quadril, quadril e ombro, ombro, quadril, quadril e ombro, ombro, quadril, quadril e ombro, ombro, quadril. Vamos tentar agora para o outro lado, beleza? Vem comigo. Ombro, ombro, quadril, quadril e ombro, ombro, quadril, quadril e ombro, ombro, quadril, quadril e ombro, ombro, quadril, quadril. Show de bola! Vamos agora para a segunda parte dessas movimentações laterais. Eu vou continuar usando essas minhas duas linhas aqui como referência. Mas agora ao invés de estacionar a minha movimentação só aqui no quadril, eu vou deixar isso reverberar por todo o meu corpo até chegar na cabeça. Beleza? Então eu vou transferir e ir subindo. É como se eu encostasse cada pedacinho do meu corpo nessa linha lateral. Então ó, levei o meu quadril, fui encostando, 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 encostando até alinhar. Vamos tentar comigo? Dá aquela relaxada no joelho e vamos começar. Primeiro para a esquerda. Então eu vou quadril, vou subindo, 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 alinhe. Sete, oito e quadril, alinhei. E quadril, sobe, 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 sobe. Alinha e quadril, sobe, 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 sobe. Alinha, top. Vocês que estão aí, já viram essa movimentação aqui? E se continuar? Que vai e volta. A ideia é a mesma, mas a gente termina só nesse alinhamento. A gente não gera inclinação aqui no final. Então eu vou pensar nessa diagonal de baixo para cima, alinhando. E flexiona, diagonal de baixo para cima, alinha. Flexiona para preparar e alinha, 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 alinha. Fechou? Vamos tentar uma vez na música? Vamos lá, vem comigo, hein? Só o quadril e... Vamos fazer aquela misturinha dos dois, hein? Relaxa o joelho. Cinco, seis, sete, ombro. Ombro, ombro, quadril, quadril. Ombro, ombro, quadril, quadril. Ombro, ombro, quadril, quadril. Ombro, ombro, quadril, quadril. De novo, para lá agora. Cinco, seis, sete, oito. E ombro, ombro, quadril, quadril. Ombro, ombro, quadril, quadril Ombro, ombro, quadril, quadril Ombro, ombro, quadril, quadril Show de bola! Vamos agora fazer a nossa segunda movimentação Aquela que a gente vai alinhando o nosso corpo com essa linha da lateral Beleza? 8, 5, 6, 7, 8 Alinhei Respira 5, 6, 7, 8 Alinhei Respira 5, 6, 7, direção Alinhei 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 Vamos tentar misturar tudão? Deixar lá seu peso no meio 5, 6, 7, 8 Para um lado, para o outro Embaixo Do outro Para um lado Para um lado Do outro Ombro, ombro Quadril Quadril Ombro, ombro Quadril Quadril volume Seguindo E Travei Travei E Travei E Travei Rapidão E Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É isso aí, pessoal. Treinamos. Isso é o mais importante. Eu quero que você volte esse vídeo quantas vezes forem necessárias para isso ficar muito tranquilo, muito fluido e muito de boa para você, no seu corpo e no seu tempo. A gente resolveu dividir essa aula em mais de uma parte para não ser muito conteúdo de uma vez só e vocês terem tempo de treinar bastante. Então, qualquer dúvida, entra aí em contato com a gente, deixa aqui embaixo nos comentários, fala com a gente de algum jeito que a gente vai responder vocês, beleza? Lembrando que essa movimentação é muito importante tanto para condutores quanto para conduzidos. Então, qualquer que seja o seu caso, treine bastante. Muito obrigada por ter me assistido até aqui e é nóis até a próxima!